...do poder recebendo o prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Buria, contando com a participação do jornalista David Castro, do jornal Hoje de Nova Iguaçu. Prefeito, no bloco anterior falávamos de segurança pública e eu também perguntava sobre a questão do crack em Nova Iguaçu, que é uma tragédia Brasil afora, mas que se reproduz de maneira absolutamente preocupante também em Nova Iguaçu. Na última semana, Ricardo, assinamos então o convênio com o Ministério em Brasília para que pudéssemos efetivamente participar desse grande programa que o governo federal está lançando, o programa do crack. E na semana passada mesmo já baixei já um decreto, constituindo todas as secretarias no âmbito do governo, para que se mobilize agora para a gente iniciar, já no próximo mês de maio, um grande trabalho no âmbito de todos os bairros de Nova Iguaçu, de poder não só partir efetivamente na questão de um preparo, de anteceder, através das associações de moradores, os problemas que existem em cada região, iniciarmos um trabalho profundo, através de profissionais, através de psicólogos, através de analistas, de pessoas capacitadas para poder implementar em todos os bairros da nossa cidade. Isso dá a ser agora, já a partir de maio, no decreto que baixamos agora, na semana passada, integrando todas as secretarias no âmbito desse convênio feito com o Ministério da Defesa. Prefeito, eu queria falar um pouco de política. Nós estamos nos aproximando já de 2014, que vai ser um ano eleitoral, um ano, enfim, bastante efervescente do ponto de vista político. E, curiosamente, nessa eleição, há movimentos já antecipados, não só do ponto de vista da eleição presidencial, movimentação da presidente Dilma, com a movimentação do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o senador Aécio, e no Rio de Janeiro também, já há uma movimentação bastante grande, até mesmo pela televisão, dos pré-candidatos, se apresentando à opinião pública, já como pretensos sucessores do governador Sérgio Cabral. Nova Iguaçu tem uma, digamos, uma posição estratégica nessa sucessão, porque um dos candidatos foi prefeito de Nova Iguaçu. Pelo PT, sairá o candidato, pelo menos ao que tudo indica, o candidato Lindbergh Farias, que foi prefeito de Nova Iguaçu antes do senhor. E, pelo PMDB, sairá o vice-governador Pesão. Ou seja, estamos caminhando para um divórcio da base do governo no Rio de Janeiro. PT e PMDB, que sempre estiveram alinhados aqui no Rio, parece que agora vão caminhar com, enfim, voo próprio. Como é que o senhor vê esse quadro de divórcio entre as duas principais forças do governo? E, a partir de Nova Iguaçu, que é um município que foi gerido por um dos integrantes da chapa do PT, do candidato do PT, Lindbergh Farias. Ricardo, eu não acredito nesse divórcio. Até porque o cidadão hoje, do nosso estado, não vai aceitar isso. Isso deu certo, já ficou provado aí, não só na primeira administração do governo Sérgio Cabral, agora como na segunda, o que o Rio de Janeiro ganhou com isso. E depois, juntado a isso, o próprio prefeito Eduardo Paes. Olha que o Rio de Janeiro hoje é um canteiro de obra. É um canteiro de soluções, de problemas do passado. Então, eu acho que o cidadão não aceita isso. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que isso aí, mais na frente, isso aí será resolvido. Com a presidente Dilma, com o ex-presidente Lula, com o governador Sérgio Cabral. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, o time que está ganhando não se mexe. E se o time do governador Sérgio Cabral deu certo, por que não vai dar certo com o pesão? Eu acredito, sim, que o candidato vai ser o pesão, essa aliança vai ser mantida no estado, porque a presidente Dilma sabe o quanto também representou para a eleição dela o apoio do governador Sérgio Cabral no nosso estado. E eu só posso dizer a você uma coisa, eu tenho a máxima e absoluta certeza para que esse estado possa continuar crescendo, porque nós temos esse cara que, indiscutivelmente, pode a população lá na ponta não conhecer. Mas quem acompanha o dia a dia da política sabe do que o pesão representa para o nosso estado, esse grande tocador de obra. O Sérgio é o grande maestro, o cara que realmente ali dá as ordens, mas lá na ponta, se não tiver um pesão, não acontece tudo o que está acontecendo no nosso estado. Não tem hoje um município nesse estado que não esteja sendo favorecido pelo governador Sérgio Cabral. Quer no asfalto, quer de obras de infraestrutura, quer realmente numa reforma de uma escola, quer nas construções dos hospitais, quer nas UPAs que foram montadas em diversos municípios, quer nos batalhões, enfim, o governo está presente em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, e sem sombra de dúvida, isso não pode mudar. Isso tem que ser ampliado. Isso só vai ser ampliado através dessa união que existe hoje no governo do estado e no governo federal. O líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, esteve aqui semana passada no programa e disse que essa vai ser uma questão do PMDB Nacional. O PMDB Nacional vai encampar a posição do Rio e, para apoiar o presidente Dilma, vai colocar como questão fundamental a reciprocidade no Rio de Janeiro. Eu coloco aqui o seguinte, o ex-presidente Lula disse que o Lindbergh é um jovem, um encantador de serpentes e que tem todo o direito de ser candidato. Isso quer dizer que ele será candidato ou que o Lula estaria blefando? Veja bem, eu não estou olhando por esse aspecto não, Davi. Eu estou olhando pelo aspecto, conforme disse aqui o Ricardo, é lógico que o PMDB Nacional sabe perfeitamente o que representa o Rio. O Rio tem o maior número de convencionais na composição do Diretório Nacional do PMDB, tem a maior bancada de deputados federais e estados que está aqui realmente no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida vai influir. Não, vai perder a própria legislatura, mas eu digo, a bancada do PMDB é uma bancada do PMDB em nível de Estado. E não vai aceitar de forma nenhuma que o PMDB Nacional não deixe de apoiar isso que acontece hoje, que é o PT com o PMDB juntos. Eu não tenho a menor soma de dúvidas, Ricardo, isso não vai poder acabar. O cidadão hoje do Estado do Rio não aceita. A própria presidente Dilma vai ter que ela mesmo tomar providência dentro do próprio partido do PT de que isso não pode, isso tem que dar continuidade. O Estado do Rio de Janeiro está ganhando com isso, dessa grande união que se perdeu no passado. Há quanto tempo a gente não vê isso? Toda hora o presidente da República aqui, o governador Sérgio Cabral, toda hora o governador Sérgio Cabral com o Pesão em Brasília, as coisas estão acontecendo. Quando é que você pensava, independentemente dos municípios do interior e Baixada, que aqui a Rocinha fosse tão favorecida como está sendo hoje, que vê o Alemão que está sendo favorecido, que vê as obras do porto que está aqui, essa grande revolução, você entra hoje em qualquer bairro do Rio de Janeiro, nós estamos aí em canteiros de obras, municípios sendo beneficiados. Ricardo, a aliança vai ser permanecida e o candidato é o Pesão. Há uma indagação recorrente junto à opinião pública, de maneira um pouco velada, mas toda hora ela aparece. É uma observação segundo a qual o senhor vai ser fundamental na munição de informações sobre a gestão de Lindbergh na prefeitura de Nova Iguaçu. Toda hora que se fala, não, olha aí, durante a campanha vai aflorar muita coisa e tal, e o Bunier do PMDB está à frente de Nova Iguaçu e vai municiar a campanha do PMDB com informações privilegiadas do que aconteceu em Nova Iguaçu. Bom, primeiro eu quero saber se isso é verdade. Segundo, eu quero saber que informações são essas. Ricardo, seja bem, isso aí pode ter sido comentado aqui fora. Eu quero dizer para você que eu estou muito preocupado em governar a minha cidade. Eu não tenho tempo para pensar em outra coisa senão isso, melhorar realmente aquela atenção que a população tanto merece e espera da nossa administração. Eu tenho só um compromisso, é trabalhar a minha cidade e mostrar realmente a cada eleitor da minha cidade que o melhor para Nova Iguaçu, o melhor para a nossa Baixada, é o candidato que o Sérgio Cabral está apresentando e que é o seu vice-governador. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que nós queremos presão, é nisso que eu vou me preocupar e mostrar efetivamente a Nova Iguaçu, a cada eleitor, do que vai ser bom para a gente. E não quero saber de mais nada, a nível de informação, de que ali vai sair. E toda hora vem um, Nelson, o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para perder. Perfeito, nosso tempo se esgotou. Eu tenho que continuar trabalhando e a população está esperando da gente. E eu quero, tenho certeza que a aliança vai permanecer, e não permanecendo. Nós queremos realmente é que a continuidade desse governo Sérgio Cabral, que a continuidade do governo Sérgio Cabral é pesão realmente sucedendo. Perfeito, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela sua oportunidade. Muito obrigado, Davi, pela presença também. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa até agora, pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. E obrigado pela sua audiência e até lá.